Olá, bem-vindo ao programa interativo onde você conversa diretamente com o Senado Federal. No Alocenado de hoje a gente fala sobre o salário mínimo, a educação inclusiva e a reutilização de vasilhames pela indústria. E mais, hoje é dia de tema da vez com os assuntos mais comentados no mês de abril. O Alocenado está no ar! Abril foi um mês movimentado na Central de Relacionamento do Alocenado. A reforma do Código Penal continua provocando uma avalanche de mensagens. Outra questão muito presente foi a chamada PEC dos Empregados Domésticos, a proposta de emenda à Constituição que amplia os direitos de quem trabalha em domicílio em todo o país. Mas o destaque do mês vai para um assunto que vem mobilizando cada vez mais gente, tanto na nossa Central de Relacionamento quanto nas redes sociais. A seca no Nordeste. Ela já é considerada a pior dos últimos 30 anos em alguns estados. Centenas de municípios estão em situação de emergência. Entre os brasileiros preocupados com a seca está o Damião Pereira da Costa, que mora em Lavras de Mangabeira, no Ceará. Ele pergunta aos senadores que solução o Congresso Nacional vê para esse grande problema e como será feita a distribuição de recursos para ajudar a população. O Damião comenta ainda que os planos de emergência para as regiões Sul e Sudeste parecem acontecer com mais rapidez do que no Nordeste. Os senadores concordam com essa visão? Damião Alocenado levou sua mensagem ao senador Paulo Davi. Olha, na verdade, eu tenho uma posição, Damião, até certo ponto, muito crítica a respeito da seca no Nordeste. Todos nós sabemos que o Nordeste está no semiárido. O semiárido corresponde a aproximadamente 11% do território brasileiro. É uma região de baixo índice pluviométrico, mas o problema não é o baixo índice pluviométrico. Até porque no semiárido do brasileiro chove mais do que Paris, por exemplo. O problema é os planos de médio e longo prazo para a convivência com a seca, que a seca é um fenômeno natural. A gente precisa utilizar melhor os nossos recursos hídricos. 18% da bacia hidrográfica do Brasil está no Nordeste. Nós temos bons reservatórios. Precisa ter um plano de administração dos recursos eficazes. Precisa um plano de manutenção dos poços perfurados, que aproveitam os recursos hídricos do subsolo de uma maneira presente e constante, para que não aconteça o que está acontecendo agora, que os poços foram perfurados, mas não estão sendo utilizados por falta de manutenção. Não dá para se resolver o problema agora. Infelizmente, os governos se alternam, mas não atentam para esse detalhe. Não é o enfrentamento da seca. É um plano para a convivência com ela, até porque é um fenômeno natural. E com relação a essa denúncia dele, que ele acha que os planos para o sul e sudeste são postos em prática mais rapidamente, será que isso procede? Não, eu não acredito nisso. Eu não acredito que proceda isso. Na verdade, o que pode estar acontecendo é que no sudeste, quando tem as catástrofes naturais, os municípios apresentam certa agilidade. Eles têm um acesso mais fácil aos grandes centros, onde se discute, de certa forma, recursos e melhoramentos, e um suporte para enfrentar a crise. Coisa que, no nordeste, nem todos os municípios, nem todos os gestores têm essa facilidade de transporte, de locomoção, de acesso a empresas e instituições que possam serem parceiras no enfrentamento dessas estiagens. Lá de Varzé Grande, no estado do Mato Grosso, o Alô Senado recebe a mensagem do Antônio Carlos Ramos dos Santos. Ele quer saber dos parlamentares se eles poderiam ter mais dedicação ao próximo reajuste do salário mínimo. Na opinião do Antônio Carlos, enquanto os parlamentares discutem reajustes e fazem promessas, o trabalhador recebe um salário baixo e enfrenta aumentos constantes nos produtos de primeira necessidade. Ele sugere que o valor do salário mínimo seja estudado por economistas. Afinal de contas, para combater a miséria, como planeja o presidente Dilma Rousseff, é preciso que o salário seja compatível com o custo de vida do brasileiro. Antônio Alô Senado levou a sua mensagem ao senador Valdir Raup. Olha, o salário mínimo, ele é apenas, o nome já diz tudo, né? É o salário mínimo, mas ele é apenas um parâmetro para servir de base. Porque a grande maioria dos trabalhadores brasileiros recebe mais com salário mínimo, de acordo com cada nível de profissão, com cada trabalho. Mas no passado, não muito distante, eu diria que há uns 10, 15 anos atrás, a briga do Congresso, a briga dos movimentos trabalhistas era para ter um salário de 100 dólares. Olha só, 100 dólares. Naquela época o salário não correspondia a 100 dólares. Hoje o salário já ultrapassa 300 dólares. Estamos hoje com 678 reais, é o valor do salário mínimo, logo acima de 320, 330 dólares. E outra coisa, a economia está crescendo, o Brasil, a economia está crescendo. O poder de compra também hoje é muito melhor do que no passado. No passado, o poder de compra, a inflação corroía, antes da metade do mês, corroía praticamente metade ou mais do salário. Hoje isso não existe. A inflação está sob controle, os juros estão um pouco mais baixos. Então, de forma que está tudo mais equilibrado. Mas o Brasil precisa avançar, precisa continuar crescendo. E essa contribuição o Congresso Nacional tem dado para que a economia possa melhorar. Então, eu vejo que nesse momento de inflação controlada, de juros baixos, se o salário for corrigido acima, um pouquinho acima da inflação, já está de bom tamanho, porque nós não temos mais a inflação correndo o salário do trabalhador. A minha pergunta é referente à educação inclusiva, ou seja, à educação escolar, que a gente recebe esses alunos na escola, alunos especiais, alunos com necessidades pedagógicas, mas, na realidade, nós não estamos estruturados para recebê-los. Ou seja, não dispomos de recursos necessários para atender a necessidade desses alunos. E como fica a questão do professor da escola em si para atender a necessidade de cada um deles. Então, que educação inclusiva é esta que nós temos? Porque só um faz de conta. Ou seja, a gente tem esse aluno, corpo presente na sala, e não pode atendê-lo porque a gente não tem estrutura para atendê-lo. Mauricê, você vem de encontro, é uma grande preocupação. Eu acho que não é melhorar. Nós temos tudo por fazer. A inclusão dos alunos com necessidades especiais, primeiro, passa por um erro. O governo admite ele ter que dar apoio para essas pessoas, essas crianças, com a idade cronológica até 18 anos de idade. Ora, isso é uma falha da lei, porque as pessoas com necessidades especiais vão estar com 20, 25 anos, com a mentalidade de uma criança de 5, 6 anos. E são jogadas na mesma bala, na mesma escola, com professores que não têm a menor condição de estar ministrando aula e cuidando dessas crianças. O que nós pretendemos é forçar, inclusive junto com o MEC, uma atitude e disponibilizar orçamento para que a gente comece realmente a fazer o papel que o Estado tem de débito para com essas crianças que não estão sendo inclusas no sistema de necessidades especiais. E a Comissão de Educação está prevendo alguma medida concreta nesse sentido? Está, justamente porque eu e a Ana Amélia, esse é um projeto meu, e a Ana Amélia participou desse projeto, já passou de Senado e está na Câmara. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, na Comissão Especial do Ministério, chamá-los e vamos startar esse processo. nós vamos começar a pressionar e vamos expor o governo. O que ninguém fez até hoje foi fazer uma reportagem e mostrar o que está acontecendo. Nós temos que mostrar à sociedade que nós estamos totalmente na contramão da história. Então, nós vamos pressionar e chamar o Ministério para uma conversa muito séria. Que tal criar um projeto de lei que obrigue fábricas e indústrias a reutilizar os vasilhames de seus produtos? Essa é a sugestão do José Carlos de Souza Santos, do Rio de Janeiro. Na opinião do José Carlos, essa reutilização evitaria o acúmulo de lixo, prevenindo doenças e protegendo o meio ambiente. A resposta fica por conta do presidente da Comissão de Meio Ambiente, senador Blairo Maggi. José Carlos, a sua proposição em partes já é executada dentro da política de meio ambiente e recolhimento de embalagens que são recicláveis. Por exemplo, todas as embalagens utilizadas hoje na agricultura com agrotóxicos, elas são recolhidas por um sistema nacional e isso retorna para uma fábrica de limpeza e uma fábrica que faz com que esse material se transforme em condutas, se transforma em condutos para levar energia e coisa parecida. Então, já existe uma parte disso e funciona muito bem. O Brasil, ele é o líder mundial no recolhimento de embalagens e o estado do Mato Grosso, ele é o líder nacional. Com mais de 95% de toda a embalagem que chega no campo, ela é recolhida. Então, nós já temos um conhecimento de como funciona tudo isso e a sugestão de que nós possamos fazer com todas as demais embalagens recicladas é válida. Eu acredito que nós temos projetos andando na casa nesse sentido. Eu vou fazer uma avaliação e se não tiver, vamos encaminhar as nossas consultorias para que elas possam desenvolver um projeto nesse sentido. É válida a ideia, ela já está sendo executada em muitas outras áreas e, de fato, a gente eliminou 100% dos resíduos que ficavam jogados um canto ou outro. Além de feio, além de inadequado, ainda fazia muito mal ao meio ambiente também. E por hoje é só. O Alô Senado vai ficando por aqui, mas espera contar com a sua colaboração nos próximos programas. Continue ligado na gente e não deixe de mandar as suas mensagens. Assim, você participa diretamente das discussões que acontecem aqui no Senado. Pela internet, você pode mandar a sua pergunta em vídeo pelo www.senado.leg.br barra Alô Senado ou enviar uma mensagem escrita pelo www.senado.leg.br barra TV. Por telefone, a sua linha direta com o Senado é o 0800-6122-11. A ligação é gratuita. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí AnO Inc kuv Às vezes